Além da superlotação, a denúncia dizia que os protocolos da Covid-19, né, de proteção não estavam sendo respeitados. Everton tá lá ao vivo agora e vai falar com a direção do hospital a respeito dessa denúncia. Oi Everton, bom dia contigo mais uma vez. Oi Jace, bom dia. A gente decidiu voltar mais uma vez aqui pro Hospital Napoleão Laureano. A gente lembra que registrou aglomeração no início do mês, mais precisamente no dia 3. Ontem a gente recebeu vídeo, estivemos aqui duas vezes, né, conversamos também com o diretor técnico do hospital. E ele inclusive conversando com a gente, convidou, vem amanhã pra gente dar uma olhada, pra ver se, pra mostrar, né, que realmente a situação mudou. Ele garantiu pra gente que a situação iria mudar. E a gente mostra aqui com essas imagens ao vivo do Azaf Pacheco, que de fato tá bem diferente do que a gente conseguiu conferir naquele vídeo de ontem. As pessoas estão sentadas aí em lugares marcados, com um certo distanciamento entre as cadeiras. Só que no início da manhã ainda havia alguma circulação aqui entre as cadeiras logo no iniciozinho da manhã. Aqui são pacientes também acompanhantes, pessoas que estão em busca de fazer consultas, pessoas que estão em busca de atendimento. A gente vai conversar também com o Tiago Lins, que é o diretor geral aqui do Hospital Laureano. Bom dia pro senhor. O que é que se explica agora? Vocês conseguiram organizar hoje de uma maneira melhor? Por quê? Como é que foi feita essa organização? Bom dia a todos. A organização do atendimento do ambulatório, ela é sempre reforçada diariamente, tá? Nós pedimos o apoio da população para que não venham com aglomeração, com mais de um acompanhante, que respeitem também a organização do hospital. Como vocês já apresentaram, nós temos um controle do atendimento, nós temos cadeiras vazias. Nós também verificamos que os acompanhantes, eles tendem a ficar juntos uns dos outros. e nós precisamos respeitar o tempo de recepção do atendimento do paciente, um a cada vez. Então, o que acontece muito é que todos chegam ao mesmo tempo, todos querem também ser atendidos no mesmo momento e nós não podemos permitir que eles permaneçam expostos ao sol. Então, nós permitimos a entrada desses pacientes acompanhantes nesse primeiro espaço e eles aguardam a serem atendidos pela recepção e aí eles são direcionados às outras recepções para que possam permanecer sentados aguardando o seu atendimento. Então, nesse momento de Covid, que está retornando, nós pedimos o apoio à população para que não venham ao hospital com grande volume de acompanhantes, familiares e que caso não tenham queixas gripais, também procurem primeiro um posto de saúde próximo à sua casa. Muito obrigado pelas informações, a gente agradece. Já se volta com você. É, graças a Deus o problema foi resolvido. Eu dizia ontem, na apresentação do Povo da TV, que o nosso papel enquanto profissionais de imprensa é ser a voz do povo. E o que a gente quer não é denunciar o hospital, causar prejuízos, até porque o Hospital Napoleão Laureano é referência no tratamento de pessoas com câncer. A gente quer ajudar, não só o hospital, mas também quem vai lá ser atendido. E o objetivo da denúncia foi tão somente esse, melhorar o atendimento a pacientes e o resultado é esse aí. Nós expomos a notícia e graças a Deus tudo voltou à normalidade. Os protocolos de segurança voltaram a ser respeitados e automaticamente o povo que lá está sendo atendido vão ter o maior respeito também. Deixa eu falar de coisa boa? Como é que dia feliz? Pois é, neste sábado dia feliz.